e vamos continuar a pesagem aqui pessoal estamos com um lote opa aí um lote animais as vezes participaram hoje da pesagem a turma também está para trás olha só o acabamento desse animal poderia estar mais gordo poderia mas é o suficiente para a gente mandar embora boiada o boi muito alto que acontece não está o padrão que a gente quer refugio está pesado esse boi aqui tem uns 550 gris ou uns 560 gris boa é boi refugio está tirando tudo acima de 530 gris a gente tem uma média boa o lote disponibiliza né esse a parte 572 gris boiada 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 está resistindo aí essa lama não está ajudando também entrou uma turma aqui ali já é o gado que está apartado o camarada hein está no porte que a gente gosta o bicho já está do calombo ó boiada olha o outro camarada rapaz se chover para a água naquele meio ali olha esse rapaz o bicho armazena água por conta própria boiada 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 tem fogo vai esse cara aqui não está bom ainda lá esse aqui deve ser leve tem alguém dito e feito refugio 2 2 tem outra bandeira ali não é fácil ficar ali na porteira precisa dito a boi a boiada vai a boiada a boiada a boiada frio vai lá no cavalo também eu vou eu vou e o yeto fica aqui faltou uma bandeira esse meio aqui fica vazio e ficam voltando fora 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 boi eu vou eu 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 giro né rapaz e essa lama está pesada que isso sujou a minha bota limpinha cara é não essa está perigosa porque se o cara sair assim fica com o pé para trás vai eu 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 os cara quebraram a bandeira de sodita ai eu vi a turma ai continua na brasa vou apanhar essa porteirinha aqui cara você já tá já passou da hora de ir embora dessa vez você tem que ir rapaz mas tu é feio boiado e assustado refugio dois refugio também todo mundo os refugios tão ficando e também a turma ruim também tá ficando o que vocês me fazem essa turma ai e ai tem salvação rapaz essa fase agora quem não tá não tá lameado mas o trem tá querendo endurecer mas o trem gruda no pé olha lá olha lá vai o gado empaca pessoal viu a turma empaca ali não vai nem a pau viu tá tá quase indo Pessoal, lembrando que o carreirinho tá usando um pauzinho levinho ali, não sente nada essa estratégia aí é só pra tem uns caras que quer meio que enfrentar, aí já dá um medinho neles e eles vão, se não depois empaca a gente não utiliza isso sempre, né? Mas tem um lote que é resistente, e esse é um deles a bandeira, você esfrega a bandeira não tô nem preocupado com a paçoca mas cê vê nada de agressivo, né? só um alerta vamos lá eu vai, cunhada boiada refugio boiada refugio ô gurizão mostra o valor pra nós sem valor refugio boiada refugio magro tá agora esse aqui tá no não estira esse é o famoso boi no ponto ó boiada boiada fechou falta três animais pegar agora a outra turma vamos pegar a outra turma aqui pessoal pra completar e finaliza o processo a outra turma ó 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 O que é isso? Então para finalizar, fazendo o embarque com aquela visão de cima E sempre tem que ter aquele desconfiado, olha lá, não quer ir, está voltando Isso aí é tudo é jeito, pessoal Diferente das novilhas, esse caminhão está bem preparado para recebimento dos animais E sempre tem um boi que é meio desconfiado mesmo, isso aí é normal, olha Ele chega ali, volta Queria mandar um abraço a todos que curtem o canal mais uma vez, muito obrigado É sempre um prazer tê-los por aqui Após engorda, após manejo, após pesagem A entrega do animal para o figurífico É sempre um prazer tê-los É sempre um prazer tê-los Obrigado Obrigado